E estamos de volta, senhoras e senhores, para o segundo mapa aqui entre Astralis e Herói, que Astralis surpreendeu na overpensa, aí, cão, e tá um mapa aí da classificação para os playoffs, cara. É isso. Opa! Foda, deu tempo aí da gente entrar, que os caras já chegaram lá, metendo bala em todo mundo, com o FIG. Meu Deus do céu, olha a defesa da Herói, que Tessis com duas e Staven com uma. E vão parando, e o ímpeto da Astralis, Tessis vai procurando mais um, mas o Glebe vai trazendo, pulando, meu, da Smoke. Vira o Hout, tá pro lado, é o 2x1 agora, Playmath e Glebe contra Staven. A C4 vai fugindo lá pro bom site lá, meu Deus, não achou aquilo. E aí, o Hout vai virando CT, vai procurando contato, meu Deus do céu, a Smoke. A Smoke vai fazendo com que o Staven passe despercebido ali, enquanto o plant vai acontecendo. O Glebe tá cultivando, que loucura é essa, Rico? O Staven vai indo pro contato no bom site da A, ele não tem o defuse kit. E o Playmath tá procurando aqui na B ainda, não sabe o que aconteceu, tá perdidão ali. Agora ele vai entendendo, vai fazendo a rotação, o Staven vai adiantando, já foi explotado. Clicou na C4, não sei, se clicou pro gol, veio o defuse. Agora tá ali o Playmath abrindo, clicou de novo o Staven. Vai brincando com ele, Playmath no clunt, 1x0 Astralis, Rico. Nossa Senhora, que round bugado, meu Deus do céu. Ruxadão na banana, pegando os primeiros kills, teses neles, né? Consegue fazer uma defesa muito boa. Mas aí, começou aquele negócio de passar a smoke, a herói querendo ajudar um, um ajuda o outro, né? Aquele negócio, todo mundo querendo se ajudar, mas vai morrendo num por um. Olha isso, só vai entrando na mira aí do Glebe e do Playmath. Fica nesse 2x1, fica meio preocupante, mas a C4 bem plantada justamente pro Playmath garantir aí. Com a dancinha ainda no final do round, o primeiro é deles. Um A0 aí pra Astralis, o diabo até botou um moletom ali. Acho que ele tava com frio, talvez por isso ele não jogou tão bem no primeiro mapa. Vamos ver como é que vai ser nesse inferno, né, cara? Um A0 a Astralis veio e o forçado da herói, que tem cinco eagles aí. Na verdade, tem uma 5-7 também ali com o Cadian, né? Time dinamarquês. Na verdade, os dois são dinamarquês, né? Então, time da herói. A Astralis vai brigando aqui pelo domínio da banana. E tem dois jogadores marcando ali o MF. A herói que aparentemente tava apostando mais aqui pra esse bom site da B, mas já vai mandando o jogador de volta pra A. E o Playmath procurando esse contato, ó. Smoke de um lado, Smoke veio do outro também. Descentando aquele strafe bala ali, mas por enquanto ninguém acha ninguém, cara. Confio que trabalhando aqui no meião, procurando aquele jogador ali pela região do Xuxa, mas a defensor do time da herói que tá ali pelo Nip também não vai tendo contato por enquanto. Um jogo de Cavalheiros aí, que ninguém vai maltratando ninguém. É isso, Cavalheiros. Cordialidade no início, por enquanto. Pouquinho dano aí no Staven. Muitas deserts, pode ser muito perigoso, né? No Cade, eu também acho que é uma mais perigosa que a 5-7. Tão vindo pra cá, por enquanto. Fazendo domínio já do Nip. E esse splitzinho pra A pode ser cruel. É, e smoke pra todo lado aí. Vem um smoke de defesa no área 2 ali. O Sushi achou o HS em cima dos Ipex. Primeiro aqui vai pro time da herói. Que a entrada aconteceu na flash foi boa, mas aí a troca acontece também. Sushi com duas eliminações. Cade não trouxe o dele. A Astralis é reduzida a dois jogadores com 16 segundos faltando. O tempo vai ficando muito escasso, cara. O Configo vai tentando acelerar, vai tentando passar. 10 segundos. E aí vai acertando pra Astralis. A herói que vence o forçado, Henrico. Meu Deus do céu. Que perdida aí que eu vi essas tralhas agora nessa entrada da A. Se enrolaram muito, né? A cordialidade foi longe até demais. Deu muita oportunidade. Acabou entrando um por um. Cadê as bangs? Eles ganharam round. Eles têm economia. Cadê as bangs desse cara da areia? Cadê a Molly? Cadê a Smoke? Não teve nada. Não teve exec. Teve a entrada do contato. Às vezes pode estar certo no começo, mas tem que usar essas granadas. Entrar com granada no bolso não vai valer nada. Tá aí um a um. Parece replay da Overpass, né, cara? Se eu não me engano, a Astralis que errou o pisto e o herói que errou o forçado também. Então toma, né? Então toma. Que balaça do config, hein, cara? Essa aí você sente até na sua cadeira, ó. Config. Hum... Ia achar esse HS, cara. Mas o Tessis apareceu na hora ali. Trazer aqui o de volta. Quatro contra quatro aqui no round número três. A herói que vem com os melhores armamentos, né? Porque o forçado, a Astralis aí se virou como deu com essas pistolinhas. É um round complicado, né? Não tem o domínio da banana. Vão se aproximando aqui. Não tem flatbank também pra fazer essa passagem. Mas o herói que entende vai jogando mais recuado, Rico. É isso. Vai recuando bastante. Vão acalmando o jogo. A rotação do Cajun pode custar esse round, no entanto. Vai ficando só o Tessis por aqui. Ele vai fazer uma smoke. Ainda pode segurar um pouco. É, vai segurando demais. A Galil tem 35 balas por um motivo. Gastou todo dia ali. Levantou em jogadores. E agora a C4 vai sendo plantada. A Astralis consegue o domínio do bomb site. Vai chegando. E a tropa da herói que pela banana. Mas, cara, o plant já veio, hein? O plant já veio. E aí já é mais do que a gente estava esperando que a Astralis fosse conseguir. Acaba sendo pego no meio do nada. Um falling e os impacts também. Aí, meu amigo, plantou e não fez mais nada, né? Já estava bom ali. Jogaram mal demais esse after plant, Rico. É isso. Plantou e não fez mais nada. Foi a melhor descrição que tinha para esse cenário. Pelo menos levou um player. Conseguiu o plant. Mas a calma da herói que é a herói que é adulta, né? É aquele negócio. Não fica jogando muito separado, não. O Tessis, ele ainda levou o dele. Porque tinha esse smoke para proteger. Senão ele não ia estar dando tanto duelo sozinho, né? Aí espera o resto do time. Faz o conjunto aí para fazer esse retake. Tranquilo. O segundo ponto deles. E agora a Astralis, que tinha forçado, né? Vai ter que vir nesse econômico. Tem a Desert aí no config e no Blame F. Enfim, então provavelmente vai ter kill, né? É muito difícil que não tenha. Já viu que o config está querendo demais, né? Ontem ele jogou muito hoje. Na overpass também jogou demais. Vamos ver se ele vai achar agora. Meu Deus do céu, config. O que é isso, cara? Até quando parece que ele vai entrar todo o toto, o homem ajusta a mira e traz um HS. Primeiro aqui o da Astralis, mas a resposta veio de imediato aí pela Heroque. Perdão. Estou com a complexo ainda na mente. E aí vai ficando no 4x4, perderam o domínio da banana e o time da Astralis. E aí os TRs vão virando para o outro lado, né? Apesar disso o mapa está isolado pelo CT. Eles fizeram o smoke no meio aí e vai tirando toda a informação do time TR. Eles vão se aproximando ali para tentar bater nessa região. Heroque está brigando bastante pela banana aí no começo de round. Tomando a kill, né? Segundo round que eles tomam a kill inicial. E vai deixando o mapa um pouco mais aberto. E ir para a Astralis jogar esses Ecos, cara. Tem ainda jogador explorando aqui o tapete. Se não me engano é o Glaive. O Diaby vai procurando contato aqui no meião. Armaram uma armadilha para ele. O Diaby, cuidado, o senhor Diaby. Tem aí já o reforço do seu companheiro. Eles vão abrindo, vão buscando esse contato. O Diaby vai achando o Glaive. E aí o Farleague não pode fazer muita coisa. Esse quadro tropado ali na região do Unip. Tem 37 segundos ainda, Astralis. Round número 4 aqui, cara. Eles não vão conseguir aprontar muita coisa não, Rickon. É, aqui não tem muita coisa. O Farleague tem uma Glock, um sonho. Lido como um livro. Aqui passar a Smoke nesse nível, muito difícil dar certo. Só o Blame F no mundo. Um kill, falei que garantia essa desertia. Foi o Cajun. Mais um, será? Opa! Tentou, tentou, mas não deu. Não deu. Está aí mais um pontinho da Heroic. Perdeu apenas uma arma. E aí vai ficando com mais um round. Um salve para a galera que está acompanhando a gente. E aí no Chastagalice TV, o Carlos está por lá. O André, o Vilvinão também. O Dez, o Uai, o Juliano. Toda a galera que está assistindo a gente aqui. E a galera fazendo o L ainda, galera. Está feliz fazendo o L ainda. E no Chastagal, o Duque, o Morica, o Lisboa, o Benteiras. O Lisboa de novo, o Stoico, todo rapaziado aí acompanhando esse domingão de ESL Pro League aqui. Um jogo bom demais, cara. O Overpass foi, pô, um dos melhores mapas que eu vi rolando aí nesse campeonato. Por enquanto aqui é um 3x1 para a Heroic. A Astralis vem de armado, Rickão. É isso. O Cade segurando uma mira ali. Meio estranho também. Eu acho que está, sei lá, faltando comunicação. Não sei. Vamos ver. É, estranho, hein? Estranho. Teve mole ali. Ele estava segurando a mira justamente no momento que tinha mole. e depois ele tirou a mira quando passou a mole. Mas tudo bem. Configue de novo, cara. O homem do sempre fregues por enquanto. Meu Deus do céu, Configue. Que isso, velho. Reações milionárias aí. Pelo amor de Deus, Configue. O que você está fazendo aí? Ele está tentando, Rick. Ele está tentando levar essa Astralis aí a pontuar, cara. Duas kills aí para o time da Astralis. Agora vai deixar no round no 5x3. A Heroic já rotacionou mais um jogador para B, né? E vai ficando sozinho ali o Sushi nesse bombo da A. 46 segundos ainda há bastante tempo. Essa posição, não sei não, hein, Rick. Para segurar sozinho? Muito complicado. Sozinho aqui é um kill e foi, né? Em tese. Meu Deus! Meu Deus! O que é que é isso, cara? Quase estava ruim aí para a Astralis. Mas o capitão chegou falando. Deixa que eu resolvo. Pegou a kill. E aí eles vão confirmar. Segundo ponto, a Heroic vai ter que guardar aí, cara. É isso. Aqui guardou. Guardou esses dois armamentos. O Tesis e o Staven. E tem bastante grana, né? Vocês têm... O Sushi está com 4.800 e o Cajun com 5 também. Está todo mundo com grana. Dá para comprar tranquilo. Dá para colocar up no jogo também. O Cajun... Eu acho que tem que puxar. Já puxou uma vez, mas achei estranho. Foi isso que eu falei. Tinha uma mole ali. Eles tinham planejado isso. Foi o amiguinho ali que fez, né? Não entendi muito bem por que ele tirou a mira justamente quando passou a mole. Deu uns dois segundos, passou a mole. Ele estava preocupado antes, né? Mas tudo bem. Aconteceu. Segue a vida. Enquanto isso, a gente vai vendo, né? Nos outros jogos aqui, a Complexity está ganhando, né? A Complexity já ganhou o primeiro mapa da Ence. Está 13 a 5 no segundo mapa. E a gente conseguiu, incrivelmente, também tirar o primeiro mapa da Mouse. Mas a tendência é que a Mouse se recupere, né? O cenário mais provável aqui é a Complexity conseguir ganhar de 2 a 0 ou 2 a 1 em cima da Ence. E a Mouse recuperar 2 a 1. Nesse caso, a Astralis tem que ganhar de herói, que se não está eliminada. O que vai depender aí da Complexity. Acho que não volta mais lá a Ence. Provavelmente não. 13 a 5, né? É, cara. Os outros resultados que podem impactar diretamente o que vai acontecendo aqui. Mas lembrando, a Astralis garantindo a vitória. Está garantindo a vaga nos playoffs também. Sem perder, aí vai virar aquela bagunça, né? Exatamente. Se a Complexity ganhar, eles já estão fora. Difícil, hein? Vamos lá. Vamos ver. Número 6 na tela. 3 a 2 para o herói. Ainda tem dinheiro aí. Tem o da herói para tentar trazer esse armado. O Sushi. Vamos acompanhar a tela dele e ir fazendo a segurança do Xuxi. Por enquanto, a Astralis bem recuada, Ricão. Com certeza. O domínio ficou todo para o herói, por enquanto. Mas, eventualmente, eles vão ter que ceder esse domínio. Precisamente da banana, que vai acabando os utilitários. É normal. Na A, eles são bem recuados. Só a banana que eles vão dominando. A Astralis vai esperando, vai gastando seu tempo aí. Gastando os utilitários da herói com o mesmo tempo. A Astralis foi trabalhando o tapete, né? Primeiramente, já conseguiu o controle daquela região. A herói que se compactando ali no bombsite da A também. Pegou a informação da B. Eles podiam até rotacionar mais um jogador. Vamos ver se vão tomar essa decisão a tempo. Enquanto isso, a Astralis vai trabalhando. O Brambi mostrou exatamente aquilo. Bajan aqui vai ser o primeiro contato do Xuxa. Pode entrar na mira dele aí a qualquer momento com o Figg. Vamos ver se vai ter a flash aqui. A gente está preparado. E veio a flash. Vem a explosão da Astralis. Tem jogador na areia. E vem a entrada do Glaive. Vai tentando os disparos no Asha, meu amigo. Por cima. Por baixo. Consegue aqui, mas a troca vem com o Jab. Ficou isolado o Jab ali no bomb. O Xuxa vai tentando o trabalho também. Mas é o Zipex que traz a kill. E aí Starven cai na Smulst. O Far League é somente o TSS vivo. No 3x1. O Far League entrou no jogo. Duas kills para ele. O ponto da Astralis, ricão. É isso. É isso que eu esperava ver da Astralis. Essa foi a Isaac na... Aquele round, eu acho que eles estavam muito confiantes. Porque o primeiro armado deles foi contra uma meia compra, né? Talvez eles entraram no contato por causa disso. Mas isso é uma Isaac na... É smoke para cortar qualquer player que possa jogar no Nip. É aquela smoke na frente da entrada do bomb. Para todo mundo passar para o bomb e isolar o jogador da areia. Deixa que ele... Ele pode pegar um kill quando passar. Mas no geral ele vai ficar completamente isolado. É perfeita a play. Garante esse terceiro ponto. E só o Cage com a Alph. É o... É o Peroi agora. Para o time CT, cara. O Configo ficou feliz. E depois que o round deu tudo certo para a Astralis. Nesse aqui o Cage não vai pescando. O Blame F. E o primeiro aqui do... Do round. Tudo igual. Aqui 3x3. Vamos ver se a resposta vai vir rápido da Astralis, hein? O time da Heroic está rotacionando todo mundo para o bomb e dar ar, cara. Pode ficar complicado para cá. Está vindo os três CTs. E aí a Astralis pisou no frame. Engatou a ré. E vai voltando com dois jogadores para a banana. Estou olhando para o minimapa nesse momento. Que o Configo está aqui trabalhando o tapete. Com a C4. Na verdade com a C4 está o... O Farley. Ali no meião. Mas a Astralis voltou, cara. Deu meia volta. O Cage também entendeu. Demoraram demais, né? Para entrar na A. E vem aí. O bomb sai. Está bem agora. Cage não vai trazer no Glaive também. Tem mais um. Quase acerta o disparo. Voltou. Um pouquinho para acertar esse... Um ano do céu. Farley tomou varado. E aí eles vão ficando desconfiados das costas. O time da Astralis está reduzindo a três jogadores. Pode estar ruim demais esse round. Meu Deus. O que é isso? É o Smoke. O Tessels vai rushando de USP. O Configo está sozinho agora. Já toma no pé. E o round vai ficando para a Heroic. O Configo tem a chance ainda. Mas são quatro jogadores em 30 segundos. Está difícil demais. A Molotov é para atirar de posição. Mas o Starven resolve. E o que aconteceu? Era só uma Alpe. Era só uma Alpe. Mas era o Kajan. É ele. O psicopata. Que vai comer uma Smoke. Vai apagar a Molotov. Vai arruxar. Vai pegar um kill. E reposiciona. Volta depois. Tendo a leitura em dia. Perfeito. Mas, obviamente. Error da Astralis. Novamente. Tinha muita granada no bolso para fazer uma Zec tão fraca. Para entrar com um bomb. Apenas uma Smoke no CT. Parece MM. Tinha a Molotov para atirar escuro. Para pelo menos não se preocupar com essa posição. Podia ter feito a Smoke também. Ali na região do caixão. Que era justamente onde o Kajan estava jogando. Tomou muito dano inicial ali. Só para uma Alpe. E aí depois. Teve aquela Smoke maravilhosa ali. NA Smoke do Shupax. Mas foi só isso. Não foi essa granada que perdeu. Foi o timing. Foi tudo. Essa Zec não deu muito certo não. Se é que dá para chamar de Zec. É, cara. Virou uma verdadeira bagunça. Aquele bomb set da B. E a parede trolando o Tio Shupax também. Aquela Smoke foi feia demais, cara. Pelo amor de Deus. Bateu ali no ângulo da parede. Agora a round armada dos dois lados aí. A Astralis agradece não, né? A Heroic agradece o último round de ir para a Astralis. Nossa Senhora. É no pé do Starving ali. Dominou. Dominou que nem Ronaldinho, velho. Vai vendo aí o trabalho da banana da Astralis. A Heroic não vai contestar por enquanto. Mas vai fazendo aquelas granadas aí que dão controle do carro, né? Ó, Smokezinha. Molotov. A Astralis vai entendendo. Vai recuando um pouco mais aí. A Heroic faz uma batida um pouco atrasada. Vem a abertura por lá. Vem. E aí a resposta da Astralis é dominar o ganhão, ó. Config por aqui de MAC10, né? Não faltou a grana aí para dar um AK para o Config. Que eu acho um crime não dar um AK na mão dele, velho. São sete kills para o Config. Tem entrada aí o Config. Vai olhando o peru. E já vai trazendo aqui em cima do Jab. Ah, e AK, né, Henrique? Que isso. Voadeira não pode. É, cara. E AK é... Qualquer arma que você dá na mão do Config, ele acha para o first kill, velho. E aí a resposta da Astralis... A resposta não, né? A sequência da Astralis é a entrada. Esse Pump 7 está bem. O Tess está bem posicionado. O Avel. Mas o primeiro consegue a Vingando. O Fralick estava ali de olho. Vai trazendo aqui o Elin na floreira. Agora 5x3. Esse Herói que vai ter que fugir, cara. Esse round já é da Astralis. E o Config está nas costas ainda. Se o Fabiá vai tirar as armas aí e jogar. Herói que não é, Correio. É, provavelmente aqui. Ih, ó. Nossa, mano. Eu não aguento mais elogiar o Config, Reiko. Eu não aguento, cara. Pelo amor de Deus. Quem joga ele é brincadeira, mano. Com certeza. Ele e o Farling aí nessa fase de grupo, pelo menos. Eles estão carregando esses jogos aí para Astralis. Eles levaram muito round. Agora só... O Sushi vai ter que se esconder muito. Vai ter que torcer muito aí para Astralis demorar. Você não vai perder essa OP também. Olha a voadeira ali. Ele straifou ainda para cair. E já atirando, né? Mas... Dessa vez, essa é a diferença, cara. É muita diferença. Andar com smoke no caixão. Só uma smoke no caixão. Que até no meu MM tem. Já muda toda a história. Eles não tem que se preocupar com essa região. Tem que... Vai sorrindo aí, né? Ué. Alguém falou para ele parar. Piscadinho. Que beleza. Que beleza o trabalho do config, cara. Ele está jogando muito, velho. Está jogando um CS finíssimo aí. A gente vai vendo aí o detalhe do time da Heroic. E, né? O C ambulante dos jogadores. O Diaby está meio preocupado, hein, Rick? O Diaby não está nos seus melhores dias, não, cara. Com certeza. Ele não está nos melhores. Até o chat tinha falado. A gente já tinha falado antes, né? Tom, que não estava tendo a melhor overpass ali. Que a gente se esperava. Alguns erros também utilitários, eu notei. Mas, não sei. Talvez esteja meio abalado. E, como eu falei, que a Astralis é meio perigosa esse mapa. Tem história demais. E é o mapa deles. É um mapa que eles estão com mais de 70% de winrate nos últimos 3 meses. Sendo muito jogado ainda. Clicado. Cade. Cade não, desculpa. Eu achei que era ele que ia avançar com a alta. Eu fiz palmas. O Diaby, ó. Diaby. Tentou abrir ali. Para cima do tio Chupex. E já pega a primeira aqui. Ele tentou passar a gachadinha para não ser espotado, né? Acabou tomando o dano da Molotov. Mas o Chupex estava esperando ainda assim. Bem. Algum duelo na banana? Será? Não. A smokezinha vai deixando os jogadores separados. E aí, a Astralis com o jogador a mais vai, talvez, brigar por esse meio, hein? Eles vão parando na smoke. O Sushi jogando bem adiantado. Pegando um ângulo fininho ali. E agora o Sushi vira, meu amigo. Que qualidade, cara. Dois jogadores na conta dele. Ele vai buscando a K, mas cai nas mãos do Glaive. 3x2. Agora a Astralis vai encontrar o Bomb vazio. E aí, vai fazer o plant da C4 com uma certa tranquilidade. Vai jogar esse avanço, tem o plant no 3x2. Cpex. E Glaive é a velha guarda da Astralis aí. Perfeito. Exatamente. Vamos ver se eles estão ainda indo para o jogo, né? Eram eles que a gente estava esperando nessa fase de grupo. E estão muito apagados. O Tess já vai vindo ali pela região do meio. Vai ter contato aqui, hein? Starve na brinha do Glaive. Está dormindo. Olhou só para um lado. O Starveen veio para o outro. E agora tinha o Shopex no clutch. Vamos ver se ele vai incorporar o old Shopex aí. Aquele que ganhava qualquer clutch. Já traz o primeiro. O segundo vem para o lado. Mas aí os dois entraram na mira. E a herói que jogou bem demais esse afterplaint. Esse retake, né, Rico? É isso. Jogaram muito bem, realmente. Perigoso. Foi um pouco perigoso o Jovem perdendo esse kill, né? Logo de cara, a gente sabe que a taxa de conversão de rounds é muito alta. Para o TR que ganha o primeiro kill, fica muito complicado mesmo que você ter que ganhar. E mesmo assim, né? Comeram mais Moki. Aí o Sushi só garantiu esses dois primeiros kills que já colocou numa posição de vantagem. Volta aí e comemora. Comemora. Grita. Está todo mundo animado. Ai, cara. Você já percebeu que quanto mais jovem o jogador, mais diferenciada é a comemoração, cara? Eu gosto muito de ver o Monenzi comemorando também. Ele é engraçado demais, cara. Com certeza. E a gente vai vendo aí o décimo round. De novo, parece um replay do primeiro mapa, né? Um time tem que deixar o outro descolar aí no placar. Um pontinho de diferença só entre as duas equipes. Playmath vai avançando. A flecha foi boa. Meu Deus do céu! Completamente cego. Ele traz a primeira aqui, ó. O Tese vai caindo aí na mão do Far League, né? Que aí na varada da Smoke vai trazendo um de volta. E a herói que vai, ele não vai conseguindo. E a vantagem numérica, Rico. Sempre a Starless com o first kill, velho. Com certeza. Sempre. Não sei como, né? O Playmath meio sossego. Pode estar tudo torto, bem como eu tinha dito. A tela pode ser a mais feia possível. Ele puxa e dá um go-kill. É incrível. Só pra falar que ele parou de baitar, né? Porque ele está abrindo banana, pelo menos. É, o Config agora tomou o slow ali da HE. E a entrada da Astralis vai sendo no bombo 7 da B. É de up. Encaixa 2 no SP. Aí ele agradece. Ele agradece que estava meio difícil a vida dele. Mas enfileiraram o RIP de up the killer. E aí é somente os Ipex que já caem na mão do Kidion também. Vai ser o sexto ponto da herói que a Astralis não vai conseguir empatar o jogo agora, Rico. É, e vamos lutear. Vamos lutear o máximo de granadas, kits, tudo que puder. Vamos ter que falar. Ah, novamente a Astralis entrando com o granada no bolso. A smoke vai cair no caixão e vai tirar ele de posição. Era aquela smoke que ia deixar o jab só com um ângulo pra ele se expor, né? Ia ser em cima do caixão. Ia dar aquele prefire. Ia ser muito mais tranquilo. A granada caiu depois que ele já levou os kills. É o conjunto, praticamente. Eu bagunçado. Eles estavam meio apressados em tentar explorar que tivesse só um. Mas olha isso. Os dois players não estavam cuidando. A granada estava caindo recém. Ficou muito difícil. E parece que vai brilhando, né? Lembra que eu falei que estava 13x5 pra Complexity do outro lado? Está 13x12. É, meu amigo. Altas emoções aqui nesse domingo de SL Pro League, hein, guys? Quem será que vai classificar pros playoffs, mano? Que isso, Cajun. Que balaça. Sabendo que é um round forçado aí do time da Astralis, ele vai jogando um pouco mais agressivo, né? Mas a K-Doubley MF ali já deu uma apastada. Vai vir mais safe. E o jogador Cajun. Aqui o jab vai ser pressionado também. É a C4 com o Tiltro Pax que acaba caindo. O Cajun achou mais um. Que isso? Que isso? Não saiu ali o tiro? Vai ficando no 5x2. Mas ainda assim, muita vantagem pra Herói, que bela flash. Mas ainda assim, jabbe aqui, vai entrando no jogo. Um aqui o dele, um aqui o do Sushi. E tá aí, mais um pontinho da Herói, Kiko. É isso, mais um pontinho. E o Fabrício perguntou ali, quais são as formas, se existirem, da Astralis não se qualificar? Se a Complexity ganhar e a Astralis perder, eles não qualificam. Se a Astralis perder, eles têm poucas chances realmente aí, porque a Complexity tá disputando essa vaga e já ganhou o primeiro mapa do outro lado. Eles estavam no 13x5, por isso que eu falei, tava 13x5 lá pra eles contra a Ence. Agora já mudou toda a face do jogo, tá 13x12. Então a gente vai com um olho lá, um olho aqui. E a gente tá vendo até a Hit jogando bem contra a Mouse. É, cara, a Hit, a Hit vindo aí pra bagunçar todo o grupo aí. Vamos acompanhando o round número 12 aí. A Astralis jogando rápido dessa vez, o Indomino no meio, o Conflict tá por ali. O Thiab aparece dessa vez, então. E aí na passagem, Staven, no off-angle, consegue trazer um de volta. Meu Deus do céu, velho. Que caos aqui no começo de round. Sushi vai trazendo aqui em cima dos Ipex. E aí o Config enfia a cara na boca do Staven pra trazer o 3x3. Sushi cai também nas mãos do Playmeath. A C4 vai indo pro chão aqui no bombsite. É um 3x2 herói que não vai jogar não aí. Que isso, hein? Round rápido, velho. Exatamente, a mudança de ritmo que a gente tanto fala, né? Antigamente era o meta da mudança de ritmo. Esse meta foi estabelecido lá na época do Zeus ainda na Navi. Era o meta em que eles jogavam pro final do round. E de repente eles estouravam muito rápido com algum rush ou com alguma agressividade no meio do round. E quebrava totalmente a defesa, né? Que às vezes tava guardando granada e tudo mais. E esse meta sai um pouco porque virou meta de default, de algumas execs, dependendo do mapa. E agora a gente volta, né? Agora o equilíbrio entre tudo, esses estouros ainda funcionam muito bem. Tirou completamente a herói que ele balanço. A herói que tava sempre jogando com aquela agressividade um pouco ali na região do janelão. Eles dominavam, o Cajun avançava. A gente viu vários players da herói que faziam essa passagem até o Jabs ali. Mas aqui foi um round perfeito, né? Comendo smoke e tudo mais, a gente não consegue, né? Se eu faço isso, eu não pego kill nenhum. Nem dano no... Eu quero a CFG do config aí, Reiko. Pelo amor de Deus. Tá jogando demais, cara. 11 barra 10, né? Tá morrendo muito, né? Mas ele sempre fazendo os entry frags aí, tipo, tudo bem também, né? Pega kill, faz a dele. E acaba... O que que é isso, Engen? Segundo pique dele aí no meião, cara. Pelo amor de Deus. Botou o Farling no ponso agora. Briga na banana agora, segundo diz quatro. Vantagem da herói que inicial aí. Por enquanto, no décimo terceiro round, vamos chegar na reta final dessa primeira metade. Herói que... Dois pontos de vantagem e um jogador de vantagem nesse round. O Tesis vai vir aqui pra tentar redominar a banana. Vai ficando ali um pouco exposto. Mas o config acaba caindo nas mãos dele. O spray foi bom. Mas o Gleip trouxe o jogador de trás ali do Tesis. E aí, Astralis vai descontando, cara. C4 já tá na mão dos robôzões de novo. O Tesis ainda ali, né? De bom que dá uma certa tranquilidade pra ele. Astralis vai... Vai pisando no freio. Vai esperando o erro aí dos adversários, ó. E o Tio Chupex. Eu acho engraçado o Tio Chupex, cara. Que ele com esse óculos, parece que ele tá lendo um livro, assim. Parece um senhor lendo jornal, Henrique. O Tio Chupex. É, realmente, né? Antigamente, o Old School, né? Nostaldicamente, ele não usava, né? Depois o tempo foi passando. Foi pesando. E ele tá meio apagado, né? Tá meio pesando um pouco aqui no jogo também. Ele tá 3 barra 9. O que os analistas estavam falando muito é justamente isso, né? Todo mundo fala do Lame F, do Config, do Fire League. Porque, às vezes, ah, eles não encaixaram, não sei o quê. Mas ninguém lembra que o Glaive e o Chupex estavam com um rate muito baixo aqui na SRL, por enquanto. E vem aí o trio das tralhas aqui pra cima do Teses. Será que vai entrar o primeiro na mira? Tentou pular pra tirar ali a mira do jogador, mas o Chupex veio na vingança. Agora a 3x2, já esconde o dedinho aqui. Ele quer fazer o nome dele. E olha o tempo, meu amigo, 7 segundos. Abre pra levar o primeiro e touchdown! Olha aí no website da Verricão. É isso, capturado. Opa, não deixa do vácuo. Isso aí. Vai fazendo, vai se emparelhando esse jogo. O herói que vai recuperando o controle. Tá bonito de ver, pelo menos, as tralhas. Eu acho que é o mapa democrático que a gente sempre fala, né? O 8x7 que se espera. Então agora o trabalho das tralhas é voltar aí e tentar fazer o máximo. A gente sabe que o CT deles é muito forte. Então o TR aqui não é um TR que eles precisam fazer tanto ponto. Mas como é o mapa deles, eles esperam mais. Não querem tentar levar ele pra esse terceiro não, que pode ficar padegoso na qualificação deles. Vamos ver a explosão das tralhas agora. O diabo tentou um sprayzaço ali. Machucou demais o Falling, mas ele conseguiu a trade, né? As tralhas respondendo sempre na mudança de ritmo aí. Nos rounds, depois de perder, eles vieram aí acelerando. Mas olha o Staven, olha esse ângulo. Olha essa posição. Duas kills pra ele. De novo o Falling com a resposta. O mapa vai ficando aberto, cara. O Sushi vai chegar um pouco atrasado aí, ó. Vai chegando já no bombsite, se escondendo. A smoke é boa pra garantir a posição. Meu Deus, quase leva o Falling aí. Acae não termina nada. É ele mesmo, o Sushi. E na pala consegue a kill. E o playmap. O que que aconteceu? O Falling levou a kill na molotov e depois de morto, Henrique. É o retorno dos mortos-vivos aqui, cara. Não é possível. Se essa mole espalha um pouquinho antes, ele tava no 1x1. Não sei se ele teria informação, né? Teria a noção que o player já tava ali chegando no Xuxa também. Caso precisasse, mas foi um detalhe, né? Foi um detalhe, realmente. Olha, olha. Meu Deus, também nem tinha mole ali, na verdade. Tava lá pra direita. Nossa senhora. Pera aí, cara. O que que aconteceu, velho? O Sushi foi tostado ali, Henrique. É um hot, né? Um hot roll. É um hot. Deu uma fominha agora, Henrique. Vou falar pra tu, velho. É, fi. De fome. Olha só o pezinho aí. Sushi de novo. O playmap vai passando. Tem mais um jogador. E aí a Mech10 vai fazendo todo o trabalho pro Astralis. 3x2 agora, Sushi e Diabe vivos ainda. Eles vão... Vão chando aí pelas costas. O Pex tá atrasado. A C4. Meu Deus do céu. Que perigo. Que perigo. Essa C4 atrasada aí, cara. Os Pex vinha da caverna aí. São os dois jogadores da Heroic vindo pelas costas. Rolou até um dano aí do Diabe, ó. Mas a Smoke vai dando uma tranquilidade pra Astralis fugir com a bomba pro Bombside. Está B. E eu não sei nem se vale a pena tentar aqui. Eu acho que vale, né, mano? É o último. Ah, é o último round. O que é que eu tô falando, velho? Meu Deus do céu. Grave? Grave? Que isso, Grave? Pelo amor de Deus, cara. Deu uma garrafada ali no jogador da Heroic. Que briga de bar de novo aqui. E vai deixando o round num 2x2. Agora os Pex já dá no meu pé cravado. Vem vindo a passagem. Ele erra o disparo. Farley esperando pra abrir. Pra trazer a kill. E aí é somente o Diabe daquela vivo. Metade da C4 já foi isso. Pex traz aí a kill pra conta. E o round das Tralis aí. Estamos de volta, senhoras e senhores. Pra segurar metade desse remap. Repetemos já um cenário confuso aí, Reikão. Porque a Complex ganhou o jogo de 2x0 lá do outro lado. Se vira, Reiko. Quero ver você falar tudo isso. Agora eu quero ver. Esse é o trabalho do comentarista. Do chato do comentarista. Caramba. Eu vou deletar esse round do jogo aqui. Porque, meu Deus do céu. Eu vou esperar. Posso esperar, né? Posso esperar. Não sei não, hein. Não sei não. Eu acho que queremos explicações aqui, cara. Porque a Complex ganhou lá. Se a herói que ganha um mapa, vai influenciar toda a classificação aí do grupo. E, cara... É isso. A gente tem... Tem três times aí possíveis. No envolvido, no triangular. Por causa do MapDiff. É o principal qualificador aqui nessa região da DSL. A gente tem esses três jogos acontecendo ao mesmo tempo. E eles não sabem o que tá acontecendo nos outros mapas. Essa é a questão. Então, a herói que não sabe que precisa apenas de um mapa aí pra conseguir se qualificar e tirar o resto do time. Essa é a questão. Segundo a tabela, a gente tinha antes a informação que, basicamente, se a Complex ganhasse, se a herói que perdesse das tralhes, a gente já tinha a qualificação das tralhes, de qualquer forma. Só que não é bem assim, porque não só tem a diferença de mapas, mas também tem o head-to-head, né? Tipo, os times que já se encontraram, vale uma pontuação diferente. Então, se a herói que ganhar um mapa, em tese, né? Pelos nossos cálculos aqui, vai ainda... Se a herói que ganhar, eles ainda conseguem tirar esse ponto das tralhes. É só um mapa de diferença. Meu Jesus amado! A gente ficou o intervalo inteiro calculando isso. Eu entrei apavorado. Eu tô assumindo aqui. Exato. Então, no resumo da ópera, se a herói que ganhar um mapa, qual tá fora, né? Exatamente. Basicamente isso. Esse mapa da herói que, na verdade, define a vida das tralhes e da Complexity. Essa é a questão complicada e bagunçada da SL, que deixa tudo muito mais nervoso, né? Pro pessoal que tá jogando. Por isso que todas as partidas do último dia, né? De cada grupo, sempre acontecem em conjunto, galera. Essa é a questão. Ô, Rico. As universidades estão perdendo a oportunidade, hein, cara? De botar aí uma graduação em fase de grupos da ISL Pro League. Porque... Eu vou falar pra tu, hein, mano? Não é fácil não, velho. Meu Deus do céu. Essa aqui me agastou. Então, a gente vai vendo o 9x7 aí, com, cara, possibilidade maluca aí de... Sei lá, cara. De classificar, desclassificar, dependendo desse mapa. Vamos ver se é herói que vai conseguir. Dessa vez aqui, a gente vai vendo o Conflict de Shopex. Duas kills pra ele. E um round tranquilo pra Astralis, que venceu o pistol, né? Fazendo seu oitavo ponto também. E vão pegando um momento, quem sabe, aí o time da Astralis, hein? Dois pontinhos já na segunda metade. O que a gente tá vermelho, Rico? Tá vermelho. É o clássico, né? Ele... Como é que é o nome do... Do inferno, aquele... Nossa senhora, é um sentio, cara. Meu Deus do céu. Esquece. Apaga. Apaga o que eu ia falar. A referência do cara que é vermelho. O demônio aquele que tinha um filme... Meu Deus, o cara ficava vermelho. Tinha as gompas cortadas. Meu Deus, eu não vou lembrar. Esquece. O chat lembra. Eu tenho certeza absoluta. Não sei não, Rico. Hellboy. Tá aí. Hellboy. Toma, não tô imaginando. Ainda não tô tão louco. Ainda. Eu achei que você já tava no tóxico aí, Rico. Com esse negócio aí, cara. Com esses golpes. Vamos lá, hein, guys. Ó, equinho da herói que Astralis deve ter um round tranquilo. Olha o trabalho do Farley aí. Ele agradece, hein. Ele agradece. Config junto dele aí. Treze quilos pro Config. O DMF fazendo aí a sua farmada também. Um out que deixa tudo igual. 9,9. 9,9. 9,9. É isso. Mapa democrático. E começa no 11,11, né? A gente já sabe disso. Tem mais um pouquinho ainda pra lá frente. Pra voltar. Pra começar o mapa final, né? A fase final do mapa. Mas, como a gente falou, a importância desse mapa que a herói que precisa tirar. Pra eles não é tão importante, né? Pro resto que importa. Então, vamos vendo como é que vai ser. Astralis pelos Pixie Buns. Na verdade, parece que eles realmente já tinham calculado todos esses cenários. Com todas essas tabelas que a gente falou, né? Obviamente a Org tá de olho nessa questão. E por isso que eles tão tentando aqui tirar um 2x0 com todas as garras, né? Eles trouxeram muito preparado. Principalmente o mapa do oponente. E foi lá o verpest que já fizeram o trabalho deles. É a minha, sua, nossa, Astralis. Como eu lembro do chat aí. Olha o Farling aí. Conseguiram aqui. Mas machucou somente o segundo. O Config vai se aproveitar. Meu Deus do céu. O Config. Que lindo, o Config. Assim não, meu mano. Elogiamos o tanto que a zika veio, Henrique. O que o Config fez ali, cara? Carregado da maior zika possível. Só pode. Não era só nós. Eu acho que nas outras streams, de outras línguas aí. Todo mundo também tava zikando o cara. Porque não é possível. É o clássico, né? O Costinha que faz MP9, ele tá mal suado, né? Ele tem a tendência aí a tentar trocar um kill pra outro. Trocar de uma mira pra outra. Achando que já morreu. E se esqueceu, né? Que tem que dar 155 tiros com essa arma pra matar se não der a S. É a melhor arma do mundo até ali, né? Pane no sistema. Alguém se desconfigurou, Reikão. Pelo amor de Deus, cara. O que que aconteceu aí, mano? PlayMap tá sozinho tentando levar esse MP4 pro próximo round. Vem Molotov, vem PlayMap também. Já sabe do segundo. Nem precisava abrir ali, mas ele foi buscar a kill. E tá aí duas na conta dele e a MP4 guardada pro próximo round. Vai ter replay do Config, cara? Será que vai ter? Vai? Tem que mostrar, né? Ó, ó, ó. Nossa, cara. Ele olhando pro outro lado. E olha ele aí. Mano do céu. Ele sabe, ele sabe que esse round tava na mão, cara. Que que é isso? Que show demais isso também. Essa é a Pro League tá de parabéns aí pelo cultivo. Com certeza. Sempre mostra, né? Pode não ter repensado a tela dele, mas tem que ter pegue dele, né? Nossa, torrou. Nossa. E diz que há um pouco 11 de vida ali. Teve bala de M4 também, ó. A herói que foi expulsa dessa banana, cara. Tive da Astralis. É, já controlando um pouco daquela região. Deixaram o tio Chupex ali. Tem mais um jogador pra B também aqui na A, jogando um pouco mais recuado, né? Você tá vendo que eles tinham cedido o espaço do Nip ali. Chegou um jogador agora, né? Sempre utilizando as flashbangs pra tentar aquela vantagenzinha pra abrir o espaço. Tentar pegar a kill. Herói que vem recuada também vai provavelmente fazer um trabalho de granadas aí pra dominar o tapete. Ou dominar ali o meio de novo, né? Ué, a Astralis rotacionou um pra B. Tá meio confuso isso aí, hein, mano? Será que vai pra B? Vai pra A? São só dois defensores ali daquele lado. Vai chegando o Glaive agora. É a vez da herói que trabalhar essa região. Esmoxinha no Nip. Acho que vai vir entrada pra cá a qualquer momento, cara. Tá bem... Um setup diferente da Astralis aqui, ó. Um ali na varanda, o outro aqui mirando o tapete. Um cruzado diferente. Pra impedir uma possível entrada do Xuxa. Aqui a gente vai vendo o Jab com a tela do Far League. Ô, câmera minha, dá um ajuste aí, cara. Que eu tô bugando já, câmera minha. Molotope também, ó. Tem smoke aí pra impedir. Aqui, Márcio, meu Deus, o seu Jab e o Stabin trouxeram duas kills e aí o Glaive foi pego dormindo. Do nada, o round vai vindo pra herói que rir. O que que é isso, cara? Eles tinham quatro smokes, a herói. Quatro smokes e uma mole. A única coisa que fez a diferença nesse round, só uma coisa foi necessária. Uma molotove. Aquela molotove no player da areia fez ele querer tentar apagar ao mesmo tempo que eles estavam fazendo exec. E uma bang pra tirar a mira também, né? A gente tem que falar duas granadas, na verdade. Pra tirar o cara que tava na varanda. Tentou descer, mas aí já foi, né? Aí já foi. Setup tava perfeito, mas algumas granadas bem encaixadas da herói aqui. Isso é qualidade. Isso aqui é profissionalismo. Outra história aí, o décimo primeiro já foi feito. É isso, cara. Abrindo dois pontinhos aí. Vou aproveitar esse finzinho de rádio pra mandar um salve pra galera do chat aí, guys. Eu tô vendo os comentários. Muito obrigado aí quem tá curtindo a narração e a transmissão aqui com a gente. Se você não me conhece, eu sou a Tobi, que aqui comigo tá o reicão, cara. Se você quiser fortalecer ainda mais o trabalho, mais do que já tão, né? Ótimo ter a companhia de vocês. Mas se quiser dar aquela fortalecida moça, também você pode mandar o exclamação casters aí no chat e fortalecer a gente nas redes sociais, cara. Seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, nas outras redes também. E você vai tá ajudando demais. É isso. E o Jab tá sorrindo porque ele pulou em cima, né? Ele não deveria ter pego esse kill em cima do Blame F de forma alguma, né? O config foi reposicionado, como eu falei, pra aquela bang na varanda. Ele caiu, mas ele tava completamente ciente. Ele não tinha nada pra atrapalhar a mira dele. Mas a voadeira aí do Jab conseguiu um kill voante, né? Tranquilo. Décimo primeiro, como eu falei. E as Tarlings, né? Uma situação complicada. Não tem dinheiro suficiente pra montar a compra, como eles gostam, né? Com bastante granada. Também podia querer encaixar essa Alp. Então agora vão aí só mantendo essas armas e vão guardar pro próximo. Décimo segundo é pra encaixar a Heroic. Mas é o proibido. Esse aqui é proibido. Reiko, perguntaram qual o critério de desempate aí no chat, cara. É a diferença de mapas, galera. É isso. Quer? Vamos pedir um pausa aí no jogo, cara? Pra explicar? Não é fácil não, cara. Tem que dar uma aula aqui, mano. Não é a D tem que vir pra explicar esse critério de desempate. Basicamente quem ganha tem mais chance de passar do que quem perde, né? É isso que você tem que ter na mente. Olha o Stavion aí achando a primeira kill em cima do Config. É o Astralis já reduzido aí a quatro jogadores. Tem somente o Glaive aqui no Bombe 7 da B. É o Stavion chegando pertinho dele aí. O Config tá ali estatelado no chão. Stavion ganhando aquela confiança. Chamou seus companheiros por ali. Vai vir a entrada da Heroic C4 que tá junto deles. Enquanto isso, os jogadores Astralis também vão voltando aqui, cara. Tá esperando aí a call pra fazer aquela flash. Mas a flash já foi o time dessa flash aí, Glaive. Aparece por ali o Far League e aparece o Glaive também. Traz um aqui, ó, apenas. Lá na aula, o Blame F traz eliminação em cima do Kayden. E a C4 já fazendo o seu caminho. Aqui, se conseguir guardar a SM4 aí, já tá bom pro Blame F. Mas o round já foi. Exato aí. Acabou? Acabou, ó. Fez a ideia aí nas costas do Tesis. O Blame F agora vai ter dificuldade pra guardar a SM4, cara. Tem os dois jogadores ali chegando pelo capanário. Smokezinha. Não ficou boa, não, hein? Esse smoke era pra até tentar fingir uma passagem. Mas ele smokou todo torto aí, cara. Doze Heroic, nove Astralis. Astralis que vai conseguir comprar aqui nesse round, né, Rico? É isso. De qualquer forma, ele perder essa arma não ia fazer tanta diferença, né? Claro que economia, tudo vale a pena, mas... De qualquer forma, eles tinham guardado o suficiente pra fazer essa compra. Essa bang aí foi boa, mas olha o Prefire. Caramba. Mesmo cego, ele sabe controlar o spray, né? Só no barulho. Só tudo calculado. Tranquilo. Vai largando as granadinhas aí, ó. O Meta Astralis. E vamos fazendo o comecinho do round. Ele tem que fazer esse décimo ponto. Eu não preciso nem dizer isso, né? Que é importantíssimo aqui. Você não vai quebrar. Aí já é 14 pro Herói. Ah, Gaia no pé do Cajun ali, já dando o primeiro dano. Cajun, cuidado, senhor Cajun. Cuidado. Ele vai fugindo aí. Depois de pegar um pouco de formação. Mas Astralis já bateu na banana e já recupera ali o domínio da região. Teses aqui já bem avançadas. Quer dizer, já controlando, né? A região do tapete pra Herói aqui, né? Tem o domínio do campanário completo. Cajun dando aquele suporte de longe ali pra impedir qualquer avanço. Mas Astralis jogando bem compacta no bomb, né? Bem recuada, Rico. É isso. Bem recuada mesmo. Herói que fez granadas extras, né? Olha, o meta do drop da granada tem alterado muito o jogo. Com certeza. Eles levaram mais bangs pra fazer o domínio inicial. Pra ter aquela briga na banana. E depois vamos lá ainda buscar algumas HEs, né? Pra dar mais dano quando quiser fazer entrar no bomb. O malabarismo das granadas aí. Mas até o momento ninguém morto. Só o Cajun meado, realmente. Agora começa o domínio do top mid. E aí os jogadores do time... Da Heroic fazendo as suas granadas. Ó, esmoquizinha ali pro área 2. Ou é pro arco? Pros dois, talvez. Exatamente, ó. Pros dois. O Playmath vai ser isolado aqui na região do CT. E aí vem passagem da Heroic. Enquanto isso, a C4 tá indo pra B, cara. Olha só o fim que eles vão tentar vender, né? Vão aparecer por ali. E pá, depois... Meu Deus! Meu amigo, amigo! O Farling saiu vendido ali. Não conseguiu nem atirar. Enquanto isso, minha entrada. Flashbang foi boa, mas os infectos vão se movimentando. Vai tentando abrir. Vai ficando isolado. Não tem ninguém pra ajudar. O Cajun acha que... Nossa Senhora! O Starren pulou em cima do Farling. E aí a C4 tá no chão. Config vai jogar esse clutch. Mas é um clutch difícil, mano. Será que vai? Ele tá esperando o herói que errar pra poder jogar. Cara, tem um jogador na... Ah, o Config se adiantar aqui... Ele não sabe disso, né? Talvez não saiba. Mas aí são somente dois no bomb site da B. Ele vai ficando por aqui mesmo. Acho que ele vai querer só tirar armamentos aí, Rico. Exatamente. Ele não tem mais dinheiro. E meu Deus, esse round, Atomic. Esse round. Eu preciso muito do replay pra ter a certeza, né? Do que eu vou falar. Mas os packs estavam na posição perfeita pra ele, pelo menos, levar um kill e mudar esse round completamente. O que aconteceu? A bang que a gente falou perfeita veio da mão do Farling. Da mão dele. Bateu na parede. Ela era pra cair embaixo da mureta ali, na região da piscina. Bateu e voltou. Aí acabou cegando os packs. Eu tenho quase certeza disso. Eu tenho que reassistir aí pra ver se foi isso mesmo. Porque no meio da confusão, muita coisa aconteceu. Os packs, ele tava em cima. Ele caiu. Não vai ter replay mesmo. Mas eu tenho certeza quase absoluta aí que essa bang do Farling foi o que estragou todo o round. É. Pela frustração, já tenho certeza agora. Confirmado. Nossa senhora. O Dafa mandou no chat e tudo, né, Atomic? Tudo. Tá ali. Tô ali, ó. É. Eu não vou nem ousar ler, senão vou me perder de novo. Tá tudo ali. Única arma do round aqui pra Astralis estar na mão do config. Único rifle, né, pelo menos. Herói que trabalhando bem já na banana, conseguindo a primeira kill em cima do Blameath. Blameath que, cara, não é o novo, né? Não é o cara que costuma tomar first kill. Dessa vez foi, Blameath. Ficou muito tempo ali. E aí a Herói que jogando bem demais, né? Esse TR, a Astralis vai ficando em apuros aqui do lado do CT da Inferno. Lembrando que eles já venceram o mapa de escolha da Herói que, né? E no seu próprio mapa aí vão sofrendo pra pontuar de CT, cara. Um round sem muitas armas. Agora a entrada vai acontecendo pelo Xuxo Fálico. Ele escondidinho atrás da carroça, ó. Caraca, não foi tão legal assim. Mas aí na passagem o Fálico vem, aparece, certo? Primeiros segundos e Pex traz um kill. E vai deixando num 3x3, cara. C4 tá dentro do Bomb e o Jab já caiu na areia. E pode ser o Ormin que vai resolver o round. Ele acha que o Lúcio Pex tem um Glaive ainda escondidinho. O Config aqui no suporte. Os jogadores da Herói que não vão avançando porque sabem que estão no meio do perigo. A Smug ficou muito torta, cara. E aí o Config não acerta os disparos. Tem a cara na mão do Glaive. É ele só assim agora. Mas aí o Kedja resolve ao 14º ponto da Herói que... Aqui bagunçou muito, mas no final das contas o que fez a diferença mesmo foi a arma. Essa era a oportunidade realmente da Astralis. Se fosse um round armado teria sido completamente diferente, né? Porque a Zeke da Herói que aí teve bastante espaço pra Astralis trocar bala. Mas num detalhe aqui é outro. Vai trocando na pistola. Não tem smoke, não tem mole pra poder criar espaço na defesa da A. Aí vai ficando o round pra Herói que o 14º já realmente são 5 rounds aí de vantagem. Vai complicando a vida da Astralis. Como vai o Napa falando ali. Pra quem quiser, entra no chat aí e vai lendo. Ele fez toda a explicação perfeita. Que nem mesmo os analistas lá estão pegando. Porque é muito complicado essa tabela aí, sejamos sinceros. É, né? Por isso que os jogos ocorrem todos juntos aí. Pros times não saberem o que tá acontecendo no outro jogo. E aí, cara. A gente vai ter que esperar o fim das partidas aí pra entender o que vai acontecer. Mas a Astralis ganhando aqui basicamente garantiria a vaga dela. Tô falando uma trocação aí insana. No meião, duas kills pro time da Astralis que vai finalmente jogando o round na vantagem. Aí o que já vai aparecendo também. E vai avançando. Mas o Farley fez um pique ousado ali pelo Nip. Pra trazer essa kill. E agora 4x2, vantagem em total pro Astralis. O Stavion tentando achar aquele HS aí, né? O meião aberto. Já chegou um terceiro defensor aqui, cara. E o Stavion vai trabalhando sozinho por enquanto. A C4 foi pra BR, cão. Eles vão tentar a nipada aí no 4x2. Trabalhando aqui o Sushi, mas caiu nas mãos do Blame F. E aí o Stavion sozinho no mundo tem bastante tempo pra trabalhar. Mas eu imagino que em algum momento vão desconfiar dessas costas, né? Ou não. O timing foi muito bom, mas já estão de olho. Já estão de olho ali, ó. Já estão de olho. Vai ter o contato aqui. Stavion já entrega a sua posição. Vai ter que puxar, cara. 30 segundos faltando. Ele vem pra cima. A flecha é boa. Quase no perfire. Ele acha que ele consegue. 23 segundos. Vai pra cima o Stavion. Mas aí, tio Chupex com o round. É o décimo da Astralis. A Astralis tá viva ainda, Rico. Tá vivíssima, realmente. Que bala. Que round bonito do Glaive também. Que a gente chamou ele pro jogo. Facilitaram um pouco. Não teve bug. Comer o Smoke. Mas aí, na beira da Smoke, a gente sabe que o Glaive é diferenciado. Das modificações aí na sua inteligência artificial. Tem uma coisa aí. Uma questão com a Smoke. Se comer Smoke, vai tomar do Glaive, hein? Ele sabe esses prefires. Ele dá muita bala. Parece o Old School Fluxa, né? O Fluxa era outra coisa também, né? E olha o Far League. Meu Deus. Pegou o primeiro. Que ia dar uma vantagem boa, hein? Belo pick aí do Far League no meio, né? Ousado também. Esse pick meião do AWP. Que rápido. Trazendo aí a primeira kill. O time da Astralis. Vai crescendo no jogo Astralis. O Kadean tá por ali. Meu Deus do céu. Que balaço do Kadean. E agora tá pressionado. Blame F. De volta com duas kills. O Diab consegue a vingança. O bombe da V tá aberto. Vão chegando aí os defensores Astralis ali pelo caixão. O Diab tá isolado. Já WP. Não é o melhor armamento pra essa situação. Ah, ganha a capetura. O Diab da Killa. E aí é somente o Sushi. Que vai caindo nas mãos do Configo. E o décimo primeiro ponto da Astralis. Tá no placar, Regão. Meu Deus do céu. Que beleza de partida, né? O Kadean maluquíssimo. O avanço com essa Alp. Consegue tentar buscar o jogo. Mas aí vem o Blame F. Vem o Blame F. E com a M4 do Bikini não erra, né? Mas olha essa bala, cara. Olha isso. Não tá falando nem na tela dele. Pelo amor de Deus. É rápido, hein? É rápido o menino Kadean. O Blame F também jogou bem demais aí. E aí o backup da Astralis. Preciso nesse bombe da build. O Diabo tá pá, mano. O Diabo tá pá, Regão. Ah, realmente. O Klave também tá um... Tendo dentro do monitor. Tão vendo aí... Acredito que um pause, né? Não sei de quem. Vou mostrar de quem também. Vamos conversando os dois times aí. A gente vê o detalhe... O Falleck é bem vocal, hein, Regão. O Falleck tá mandando ali a dele, cara. Interessante, né? Bem interessante o jogador aí que tá... Recente adição, né? Geralmente não vai ter tanta voz, mas tá falando. E olha ele aí, ó. Ele falou aqui. Eu vou picar meio. Vou picar meio. A Herói que falou, né? Se quiser, vem. Mas não foi. Não foi. Tá olhando aí na brechinha. Esse tiro é no pé, mano. Oh, oh. Olha o timing, cara. Que isso, hein? Meu Deus do CS. Cês sabem que é o timing, né? É o timing que, mano, ele resolve tudo, cara. Por milésimos de segundo aí, não tem um tiro de AWP. Nesse round número 26. Vamos ver. O Cage agora superou a flashbang. A abertura... Tertinha dele aí no timing da flash. Pra garantir... O pixel ali do Xuxa. Astralis... Encontrei jogadores aqui no bombsite da A, né? O Glebe fazer molotovzinha pra impedir ali. Que isso, hein? Bela o molotov. Pra impedir o... O avanço no meião. Porque a gente tá por aqui ainda. Os dois times vão se estranhando. Vão jogando granada de um lado do outro. Mas ninguém viu ninguém ainda, cara. Ganhei bastante tempo com essa mole também. Mas aqui o top mid já é deles. Mas não tem muita granada pra Ezek, hein? Talvez falte. Talvez falte. Tem granada com o Cage ainda. Vai fazendo suporte. Teve molotovz. A abertura do Farley. Não acha que na segunda vez ele cai nas mãos do Sushi. Dormina o ponto. Mas o Glebe traz um de volta. Um smoke one way pra ele ali. Vai garantindo a eliminação pra Astralis. Configa. Não! Encaixa o Spey. E aí vai ficando sozinho o capitão. Não consegue a kill também. Ah, herói que vai chegando muito perto do 15º round aqui. É um 4x2 apenas shipax. Shipax aí. E o playmap também vivos. Já devem guardar. O Rico é map point pra herói que pode ir azedando aqui o negócio, hein? Vai azedando, realmente. Astralis do céu tá com a chance de fazer esse 2x0. Bagunçar toda essa tabela aí. A ponto da gente ter que correr e calcular tudo de novo. Não sei mais o que a gente vai fazer quando ser isso, né? Então vamos lá. Vamos tentar levar pra SOT agora, né? Tem 4 rounds pra Astralis tentar buscar. Tem um trabalho grande pela frente. O Farley dormiu realmente um pouquinho no ponto, né? O Sushi foi muito sábio também, né? Porque ele sabia que o primeiro tiro foi dado. O Alper vai repicar. Mas a tendência é que não bate tão aberto pra direita, né? O jogador terrorista dominando a região do Nip. Então ele pegou um off-angle aí do Alper. Não conseguiu tirar esse kill. Faz toda a diferença no round, né? E mérito da Enoic. Não pode repicar ali sem flash, né, cara? O Farley foi garoto nessa abertura. E ver o terceiro pause das Astralis aí, eles sabem que... Opa! Que isso, velho? Igual tá o mundo ali. O câmera-me tá maluco. Mano, deram a rasteira no câmera-me, eu acho. Eu tava caindo, é loucura minha. Nossa senhora, cara. Meu amigo, alguém olha o câmera-me aí, velho. Não sei se ele tá muito bem mesmo. Tô aí vendo o detalhe do time da Astralis, né? O jogador extenso aqui, já conversando aí com o seu time. E voltando. Mutados, né? Mutados um pouco aí. Mas voltamos aí, ó. Voltamos pro round número 27. E, guys, deu uma bagunçada aí com a vitória da Complex, né? Mas a Complex nesse momento ainda não tá classificada, né? Se a herói que ganhar da Astralis... A Astralis tá fora e a call passa, Reiko. É uma bagunça completa, realmente, aqui. Depois a gente vai passando, né? Depois esse round aqui. Meu Deus, Farlek. Mais um pra ele. O Farlek falou, velho. Ele tá querendo. Tá errando, mas tá querendo, né? Às vezes o erro é querer demais, né, Reiko? Exatamente. Vamos vendo aí a primeira equil do time da Astralis. Deixando já no 5x4 aqui na B. São dois jogadores na defesa. E a herói que tá toda reunida aí na banana. Quatro jogadores pra cá. É a festa da banana aqui do TR, Reiko. É, foi embora. Foi expulsos, hein? Foi expulsos. Tão levando a festa pra outro lugar, ó. Vai vir pro meião aqui, cara. E aí são só dois jogadores. O Farlek vai vir aqui pro pique. E abre pra trazer o kill no Kandian. Mas veio a troca. A susta é por ali. Já vai chegando o Config pra cá. Glaive também dentro do bomb site esperando a passagem. Passou de costa. Tomou bala, meu amigo. Foi o Config que pegou a kill. E aí ele vem pra garantir o round. Duas do Config e uma do Glaive. E com a Astralis tá tentando, meu amigo. Tá tentando muito fazer, dar certo esse 2x0. Tão realmente buscando. Tem esse match point aí. Match point não. Esse match point aí pra herói. Mas Farlek, do céu. Continua jogando muito bem. Dois kills aqui pra ele. O primeiro, novamente. É o segundo round que ele traz o primeiro abate. E sai, né? Ele pega o kill e ainda sai. Valoriza a sua vantagem. Depois ainda foi buscar outro kill. Foi ganancioso, mas pagou, né? Deu certo. E manteve o salp aí. A equipe da Astralis tá bem armada. Enquanto esse herói que tem aí uma Tech Nine, uma Mech pra esse round. Vão vir aí no round do Pelo Amor de Deus, né? Sem muito dinheiro. Mech 10, Tech Nine com Tessis também. Mech 10 com Sushi, né? Na verdade. E aí, Astralis fazendo aquela batida banana aí no início de round, né? Aqueles 3 jogadores na B, faz aquelas granadas. A smokezinha lá na boca. E a resposta da Heroic imediata, hein? Esperaram o ferido da smoke e já vão vindo aí pra controlar a região. Enquanto 1 minuto e 18 ir no relógio, time da Heroic se perder esse round aqui, cara. Vai ficar um 15, 13 e vai quebrar. Astralis se preparando pra defesa aqui do website que vai ser a qualquer momento a entrada. Ó, já viu a Flash Bang e a passagem acontecendo. O Shilpex do céu. Não acertou nenhum. O Playmef acaba caindo e sai o barato ali pro time da Heroic. Agora tá num 4x3 só aí. Olha a Heroic o que vai aprontando. Com o Figue. Tem que brilhar. Meu Deus do céu. O Tessis atropela o Com o Figue. E agora no 3x2, Astralis vai ter que fazer o Rintake pela vida deles no mapa, cara. Farlek e Glaive aí nesse 3x2. Ô, Farlek, não tem como guardar não, meu parceiro. É o último round pra vocês perder. O Glaive... Ele foi pegar a granada, né, galera? Tô zoando. O Glaive vai fazer a Molotov ali no escuro. Vai saindo da posição jogadora. Vai queimando. O Stabern vai queimando. Vai ficando vivo. O Farlek é a sua kill. O Glaive vai aparecendo agora, mas tá escondido. A Gaia pode ser fatal. O Glaive é eliminado pelo diabo. O Farlek no clant. Agora o tempo será que vai dar. Se é que não vai. Vai correndo. E cai. Vitória da Heroic. Vitória da Heroic. Voltou. Não acredito. Trocaram os mapas. E bagunçaram tudo também. No meio do caminho. Que a India não gritou no final do mapa. Isso que eu tô surpresa. Eu acho que foi um sufoco, né? Ganhar esse mapa pra eles. Foi difícil. Mas encaixou. Um a um. Teremos o terceiro a todos. Teremos o terceiro a todos.